O Paulo estava esperando para chegar, para ter um tempo maior, para no segundo ou terceiro round, soltar mais. Mas realmente aqueles chutes na panturrilha incomodaram. E foi o melhor dia para o cara. Aconteceu. Não tem desculpa, não tem choro. Aconteceu, eu estava falando para ele agora, continua sendo o número um do mundo. O primeiro do ranking, tem um campeão, depois vem o primeiro do ranking, o segundo. Ele tem que ter o primeiro, vamos ver agora no próximo ranking, se ele vai para o segundo ou para o primeiro, mas está nas cabeças. O que a gente tem que fazer? Recuperar um mês e voltar a treinar. É a vida do guerreiro. O guerreiro não pode ficar de cabeça baixa quando acontece uma derrota. Eu não vou nem falar dessa derrota, mas não treinou bem, sabe? Aí não dormiu direito. Mas a realidade, o Adesanya fez o certo, ficou chutando ali na panturrilha, chutando, incomodando. Entendeu? Quando ele foi atacar, ele saía. Não tem o que dar desculpa. O Paulo vai treinar e vai voltar mais forte. E acabou-se. Não tem desculpa. Parabéns para o Adesanya. E a vida continua. A guerra continua. Isso que as pessoas podem entender. A guerra continua. Perdemos essa batalha, mas a guerra continua. No intervalo do primeiro round e do segundo round, vocês chegaram a falar alguma coisa para tentar não estar? As protesas? Na realidade, eu não estava no corner, né? O manager não poderia estar no corner. Mas, eu não sei o que aconteceu. Mas, cara, não dá para dar desculpa. Aconteceu. Adesanya lutou bem. Era a noite dele. E o Paulo vai voltar mais forte. Entendeu? Não dá para dar desculpa. Ah, isso foi isso. Não dormiu direito. Ah, não. Não tem. Aconteceu. Quem é guerreiro, volta mais forte. Tudo que acontece para quem é forte, fortalece. Tudo que acontece para quem é fraco, enfraquece. E o Paulo Costa vai voltar mais forte. Vocês podem anotar. Vai ser campeão. Acontece. Qual foi o campeão que não perdeu? Tipo assim, o que aconteceu? Aconteceu com o Davidson. Perdeu uma luta, voltou, ganhou duas bem pra caramba. E voltou para a culpa e foi campeão. O Davidson é o maior exemplo. Davidson Figueiredo vai lutar dia 21 de novembro. Então, está treinando forte. Está entendendo por que o guerreiro tem que treinar o tempo todo. A vida de um guerreiro é uma guerra. E o Borrachinha vai voltar mais forte. Tem esse trabalho. Você vai partir? Tem esse trabalho. Tem esse trabalho. Tem esse trabalho. Obrigado.